Então, vamos lá para a continuidade aí das nossas aulas de história. Eu estou trazendo, por enquanto, assim, alguns temas mais comuns, alguns temas que costumam cair bastante, para que a gente possa avançar, então, nas demais discussões de história moderna e história contemporânea. Eu gosto sempre de trazer alguns temas do Brasil e alguns temas mais amplos para que a gente consiga costurar essas narrativas e verificar de que modo a história acaba sendo ali um processo de construção e de intercâmbios, de intercâmbios culturais e sociais, principalmente. Então, vocês vão ver que a gente vai fazer essa mescla, mas, de modo geral, sempre o foco e o objetivo são os grandes temas contemplados nas provas. Então, vem fazendo uma pesquisa bem grande para ver o que é recorrente. Aqui, só para situar vocês, a gente vai avançar no tema da história do Brasil, mas a gente vai falar da implantação colonial. Então, é só para você saber que aqui é 2, Brasil Colônia 2. O Brasil Colônia 1, a gente menciona quais são os processos que vão resultar, então, nesse achamento do Brasil, como é que isso foi impulsionado por um processo de modernização de tecnologias marítimas, por exemplo, em que os portugueses finalmente conseguem atingir os seus objetivos de expansão e colonização e chegam até o Brasil. E como é que se dá esse processo? Ele está diretamente alinhado a essa modernização da própria ciência, dos instrumentos e da ciência a partir do século XVII, que é uma marca do nosso período moderno. Quando a gente tem esse período, que é principalmente voltado para o desenvolvimento de novos saberes, tanto nas ciências, quanto nas academias, quanto na literatura, a gente tem um processo muito efervescente de mudanças culturais. E essas mudanças culturais, elas impactam diretamente e são influenciadas também por essa descoberta desse novo mundo, desses novos mares a serem navegados. Eu já falei isso para vocês na aula e agora a gente vai dizer como é que isso se situa no contexto do Brasil, uma vez que nós já temos a colônia implantada aqui. O que acontece? Como é que funcionava? E a gente vai ter uma discussão bem legal. Então, o que a gente vai ver nessa aula hoje? A implantação colonial no Brasil tem alguns objetivos muito claros, muito delimitados e, dentre eles, eu menciono alguns. O primeiro aqui é catequizar e civilizar os povos. Havia essa ideia, e isso é bastante comum na literatura, quando a gente fala de história do Brasil, dessa missão que fazia parte desse projeto português, que era completamente católico, de, ao chegar nessas novas terras, que houvesse aí um processo de catequização e civilização por meio da religião, da religião católica predominantemente. O que é que isso nos traz como um ponto de discussão? Porque isso não é inocente. Havia um projeto que a gente pode associar com a história, que é a ascensão de novas religiões. A partir do momento que a gente tem isso, com a reforma protestante na Europa, que a gente tem o calvinismo e outras, e o surgimento de novas leituras religiosas sobre o mundo, há uma necessidade de que o poder da Igreja Católica se consolide e que ele se firme em alguns países. Vai ficar muito evidente que Portugal inclui entre o seu projeto de colonização esse ideal. Então, para isso, é preciso que os povos, que assim que forem conquistados, por assim dizer, conquistados no sentido de que já há essa aproximação, aproximação do colonizador com o povo originário, que aqui já vivia, que esse processo acabe acontecendo. Então, a gente vai ter aí muito forte a presença dos jesuítas, que vão ter a sua missão na terra de ensinar os mandamentos cristãos para os povos indígenas. O questionamento que muita gente traz, e é interessante que, se você quiser exercer a sua crítica, é que os índios, que aqui habitavam, já habitavam, quero dizer, já viviam em solo brasileiro, já tinham a sua religião. Então, nesse sentido, se você for parar para pensar, é uma questão que se coloca aí como problemática, a questão de cultura. Por quê? Porque há uma imposição de uma cultura europeia, católica, predominantemente, sobre uma outra cultura que está fora dessa visão de mundo que os europeus tinham. Então, a gente vai ter muitos embates. Esse processo não é neutro, não é um processo que a gente pode dizer que é algo completamente aceito. Nas pinturas que são feitas, da relação dos jesuítas com os povos indígenas do Brasil, nós sempre vemos o retrato dos padres muito ternos, muito carinhosos, muito generosos, e os índios todos ali ouvindo essas palavras. Então, os jesuítas, eles personificariam realmente a palavra de Deus para aqueles povos, entendidos como incivilizados. Essa leitura que eu trago para você, se um dia, por exemplo, cai uma imagem e você tem que fazer a sua questão, ela é interessante, você sabe por quê? Porque esse é um retrato de alguém que justamente precisava simbolizar esse projeto português de catequização. Então, essa figura vai ficar bastante evidente, ela fica marcada com essa docilidade dos índios perante essas figuras religiosas, mas na verdade não é bem assim. Se a gente for verificar, havia outras formas de rito, outras formas de saberes nas comunidades indígenas que acabaram sendo sublimadas por essa imposição religiosa, por assim dizer, na figura dos colonizadores. Eu gosto de trazer para vocês essa discussão porque isso é um tema que pode cair, em que medida que esse processo evidencia traços do que seria a civilização. civilização no entendimento do europeu, que vem de um processo de modernização, de expansão, de franca ascensão do que vocês forem, se vocês pensem que a gente sai de uma Idade Média e de repente existe ali um, é claro que não é uma linha, não é algo linear, mas é interessante a gente pensar que a gente sai de uma Idade Média, em que, por exemplo, essa figura de Deus ficava muito mais evidente na centralidade das discussões, no sentido de que, nas explicações sobre os fenômenos, elas se pautavam a partir dos dogmas religiosos. A partir do momento que a gente tem um processo de avanço com a Renascimento, e ainda o Renascimento um pouco mais tardio em Portugal, mas com o Renascimento, e com a Revolução Científica e assim por diante, que a gente já falou na outra aula, a gente vai ter uma construção de um imaginário de que o europeu, de que os povos europeus, nesse sentido então, são dotados de uma certa onipotência. Então, eles vão romper fronteiras, eles têm ali todas as condições econômicas e as condições tecnológicas e de saber, com toda certeza, para avançar além mar, para avançar no mundo. E essa ideia de civilização é algo que vai sendo construído no imaginário desse europeu em detrimento do que é que ele pode encontrar. Então, ele é o sujeito civilizado, enquanto o outro não. Bom, é interessante a gente falar isso para vocês, porque esse embate vai ficar muito latente no Brasil, tanto no período colonial como a posterior, e quando a gente falar do primeiro reinado e do segundo reinado. Se você acha que é abandonado esse discurso após o contato com os povos originários, por exemplo, que são os índios, você pode ter certeza que não. Essa ideia de civilizado e de incivilizado vai perdurar. É um traço do período moderno, é uma característica do Estado moderno, o processo de civilização, de civilização dos costumes, de abrandamento das falas, de abrandamento daquilo que nos animaliza. Então, o Estado moderno, que até, citando aqui o Norbert Eliá, que é um sociólogo que eu gosto muito e fala da formação do Estado moderno, ele vai dizer, ele vai explicar quais foram as situações e quais foram esses abrandamentos, que eu disse, de comportamento, que acabaram resultando nas possibilidades para que o Estado tivesse algumas formas de dominação, todas, na verdade, mas algumas formas de dominação, sobre os indivíduos, sobre o corpo social. Esse abrandamento passa, você pode ter certeza, pela ideia de civilização. A pessoa que se civiliza não reage de qualquer forma. E não reagir de qualquer forma é uma condição essencial para que o Estado triunfe, progrida e haja a ordem, por assim dizer. Isso é uma discussão que a gente podia ficar aqui, senão não saia daqui. Interessante pensar essa questão de civilização e o que é que isso impacta, porque isso pode cair na prova de vocês. Como é que isso se dá? Essa forma, gente, olha como é que na história tudo acaba se completando. Essa forma de catequização, ela fornece as bases, por exemplo, para processos disciplinares relacionados à educação. Como você fala, essa figura de autoridade, mas também eu não vou me empolgar aqui, porque senão eu não saio. Mas é muito interessante pensar de que modo isso acaba se perpetuando como parte da cultura no Brasil, como parte de uma cultura que vem do olhar do europeu, principalmente o olhar religioso sobre os povos que aqui estavam. Interessante falar disso. Acabei de falar para vocês, não vai ser neutro. No Brasil, você pode ter certeza, em todo o processo, desde que eles pisam nas terras brasileiras, até o momento em que saem daqui e que deixam o seu legado. E até hoje, a gente pode dizer que a história do Brasil é bastante conflituosa. Não é em linha reta, não. A história não é em linha reta. Ela é realmente algo para a gente pensar. Não é feita de maneira, às vezes, organizada, tal como a gente lê nos livros. Realmente é uma organização do caos aí para que as coisas sejam oferecidas e a gente consiga, aliás, o mundo do jeito que ele se apresenta para a gente. Você pode ter certeza que a ideia que a gente tem é sempre de que tudo aconteceu agora em 1520 foi assim, em 1524 foi assim, aí em 1822 vieram. Pode ter certeza que no meio disso, antes disso, no correr disso, a coisa foi bastante movimentada. É muito legal isso aqui. Uma das mais famosas companhias, então, é a Companhia de Jesus, 1534. Então, você pensa, são 30 anos em solo brasileiro, 34 anos em solo brasileiro, e precisava ser, finalmente, ali, num determinado momento, que esse processo fosse colocado em marcha e que fosse organizado. Todo o processo de expansão e processo de desenvolvimento, principalmente nesse período, ele parte de um projeto macro e ele vai sendo implantado nas colônias de forma muito gradativa. Esse projeto vai sendo colocado, vai ser observadas as pequenas rebeliões, as grandes rebeliões, os conflitos entre esses povos. E a Companhia de Jesus vem para estabelecer aí um método de botar em prática, finalmente, esse projeto de civilização desses povos. O que é interessante falar, para você estudar e se te chamar a atenção. Na Companhia de Jesus, eles entendiam, quando viam as figuras dos indígenas, como aqueles homens verdadeiros e merecedores de catequização. Por quê? Porque eram pessoas puras. Porque eram criaturas, eles chamavam assim, às vezes, criaturas completamente desprovidas de maldade. Então, eles eram justamente um grupo que seria muito beneficiado e que todo mundo poderia viver em comunhão se concordasse ali em ser catequizado. Aqui é bem interessante de falar também para vocês, esse aqui é o nosso Padre Vieira, que é legal para você compreender que muitas dessas figuras permanecem no nosso imaginário como parte da nossa cultura até hoje. A gente acha que não, mas olha só o que eu vou ler para vocês. Quando vem, a gente tem a Companhia de Jesus e a partir de 1549, a gente já vai ter algumas fundações, principalmente essa que a gente fala aqui, que é a Fundação de São Paulo de Piratininga, que eu tive a oportunidade de conhecer, e é muito legal essa fundação, por quê? Porque essa fundação, ela tem todas as bases, isso olha quanto tempo, ela tem todas as bases de, lembra que eu falei para vocês, de educação desses povos. Então, a partir de um projeto de catequização, ele passa a ser também incorporado como um processo de educação desses povos. Então, da própria língua, de segredos do universo, claro, sempre com o olhar dessas figuras religiosas, sobre a própria linguagem, essa questão de grupo. Então, se acaba transferindo e acaba se conectando esse ideal de cristianização para também as bases da educação. Essas bases da educação, aqui que a gente fala, você pode ter certeza, a educação jesuítica, ela é parte de muitos projetos de educação que a gente tem no Brasil até hoje. A forma, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente teria que entrar em história da educação, só que é um trabalho que é interessante de você pensar que ele não se encerra só com um grupo ali de jesuítas, de religiosos, falando sobre preceitos da Bíblia. Então, todos ali, e agora nós... Não, não, não. Ele é amplo. É por isso que o processo colonial, e é uma coisa que é interessante falar, ele é um processo que ele não se encerra. Ele é um processo que instaura algumas bases para que isso seja replicado e faça parte da colônia. As pessoas costumam acreditar, tem um senso comum, de que depois que esse projeto é concluído, todo mundo vai embora. E aí a gente muda para uma página na história do Brasil e acabou. Na verdade, não. Isso daqui vai... O Brasil colônia, ele perdura. E da mesma forma que perdura, esse processo civilizador também vai continuar. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vai continuar, não tem a menor dúvida. Aqui eu trago algumas imagens para vocês para que a gente saia dessa questão que faz parte do projeto colonizador, que é a catequização, a educação dos povos originários. Você pode estar se perguntando, tá, professora, mas isso não é bom? Educar as pessoas, afinal, eles chegam aqui, está tudo... Esses grupos estão aí a esmo, não é coeso, né? Um grupo está aqui, o outro está ali, fazendo ali as suas coisas, eu jogo ou devolvo a pergunta para você. O que é que você compreende, por exemplo, por educação e catequização nesse processo? Se eu educo a partir do meu olhar, eu tenho alguns objetivos, que é fazer com que todo mundo veja o mundo a partir da minha ótica. A pergunta que fica é o que era ensinado, o que era dito, de que modo era ensinado, como é que isso acaba configurando mais do que uma educação de emancipação, uma educação que acaba tornando essas pessoas obedientes, disciplinadas para concordar com essa forma de colonização, com essa forma, às vezes, de exploração. Mas é interessante a gente mencionar, não são todos os jesuítas, evidentemente, e isso tem que ficar muito claro, que compreendem os índios como simplesmente criaturas que estão ali prontos para receber a mensagem divina. Eles entendem, eles têm, sim, o ideal humanista, com essa figura do índio, têm uma ideia de que são pessoas, indivíduos extraordinários, e, sim, são humanos nesse sentido. Não vão aqui achar que vieram aqui para dominar e deixar todo mundo sob o julgo do colonizador. Para além disso, vão estudar a história também analisando essa trajetória. Não é bem assim, não. A gente tem, com toda certeza, o ideal de alguns jesuítas, que é o ideal humano, o ideal de colocar esses indivíduos ali respeitando a sua figura, as suas próprias necessidades, até embates, né, de... Acho que vocês não devem tratar assim esses grupos, acho que vocês precisam compreender que eles possuem as suas próprias visões de mundo. Há rupturas também. A gente tem que... Não dá para eu me debruçar muito porque a aula tem que ser curtinha, mas, se vocês tiverem vontade, a gente pode falar mais sobre isso, que é muito interessante a gente refletir também sobre essas relações, sobre esses intercâmbios e essas contradições, porque a história é feita de contradições. Trazendo para a implantação do período colonial no Brasil 2, para que vocês não esqueçam, a gente tem uma continuidade do projeto colonial que a gente mencionou, que é esse projeto de expansão, que é esse projeto de finca a terra no Brasil, isso é interessante mencionar, que vai ser a riqueza produzida por meio da cana-de-açúcar. Essa riqueza que a gente menciona vai se pautar numa monocultura, isso sempre cai, que é justamente grandes porções de terra com um tipo de plantação, que é a cana-de-açúcar. Depois a gente vai avançar e vai ter outras, como o café, por exemplo, mas isso é só na outra semana que eu vou trazer para vocês. Então, aqui tem algumas imagens que vão refletir a partir da visão ali, principalmente a do Debré, que é considerado assim o assessor de imprensa do período colonial do Brasil e até depois, que ele vai retratar, então, como é que se dá esse processo. Ele vai acabar identificando como é que era essa representação do Brasil nesse período. E ele traz aqui, então, as figuras. Sempre que a gente vai falar de história do Brasil, nós temos que trazer a questão da escravidão, que a escravidão faz parte indissociável do processo de colonização e de desenvolvimento do Brasil. A gente não tem como falar e esquecer disso. Aqui a gente está mostrando os feixes de cana, então, basicamente, aqui essas relações construídas nesse processo de implantação colonial. não tem como. Se você vai estudar a história do Brasil, existe uma palavra que vai ficar pairando sobre a sua vida. Açúcar. Açúcar e os seus derivados, depois. Isso não vai ser bem aceito no dia que a gente for falar das revoltas, dentre as revoltas que aconteceram no Brasil, existe a revolta da cachaça, que é decorrente da exploração ali da cana de açúcar, que virou cachaça, mas a cachaça não podia ser comercializada no Brasil de forma livre. Vocês vão saber porquê depois a gente comenta, depois a gente fala disso. Então, a gente tem o desenvolvimento de uma cultura açucareira que vai se pautar já no projeto, digo para vocês isso, já falei antes, em 1516, 1515, já havia esse discurso do próprio rei Dom Manuel de progresso, de emancipação, de que esse projeto fosse colocado em curso da maneira que trouxesse retornos financeiros para a colônia, para a coroa. Isso precisava acontecer. É em 1932, contudo, que a gente vai ter como marco, isso 16 anos depois, as primeiras mudas, o engenho governador, que é uma das mais famosas. E a distribuição de pequenas porções de terra para que se comece a espalhar essa forma de cultivo de açúcar. Não vai ser neutro e vai haver, sim, choque entre culturas e economias, porque vai haver um questionamento de por que só esse produto. Muito simples. Esse produto, açúcar, era ouro na Europa e precisava, já estava virando uma verdadeira febre, e precisava se cumprir as agendas e entregar esse produto de uma forma bastante eficiente. Era preciso entregar. É muito legal de trazer essas coisas para vocês, esse debate, porque se eles chegam aqui e começam a verificar que você planta no Brasil, então tem essas mudas. Isso começa a gerar, porque o Brasil é ideal para plantar qualquer coisa e quando começa a se fazer isso, eles falam, não, mas aqui é o lugar, na Bahia, principalmente, excelente, vamos continuar com esse projeto e partir. Quando acontece isso, não dá mais conta, é, porque começa a se produzir muito e quando se produz, você entrega, eu quero mais, o comércio está girando, a gente precisa fazer esse dinheiro girar, o que vai acontecer? Precisamos de mais gente para trabalhar. Os índios não dão contas, os conflitos internos não dão conta de que a gente faça, com que eles trabalham e produzam mais, muitas vezes, eles realmente não querem fazer esse trabalho e aí tem uma questão interessante que pode cair em prova para vocês, eles, como é que a gente vai fazer para trabalhar, vamos ver isso aqui, repensa-se o uso da mão de obra indígena. E antes disso, eu vou dizer para vocês uma coisa, há muitos livros, assim, e principalmente esses sites que diziam, isso se perpetua, no imaginário e é algo que a gente precisa como historiador e como estudante de história acabar já. As construções históricas a respeito do que é trabalho, do que não é trabalho, do que é um trabalhador, como eu acabei de iniciar a frase, são construções. Construções fazem parte de um imenso cabedal de culturas, das questões históricas, de onde vem, qual é a forma de governo, qual a forma de economia e assim por diante, questões sociais e tal. Vocês imaginam que um povo que aqui vivia, apenas a partir da sua subsistência, plantando ali, com seus ritos, entende trabalho da mesma forma que um europeu que tem um projeto de expansão e desenvolvimento, eu acredito que é muito pouco provável que alguém pensasse em um povo originário aqui que tinha esse modelo de vida igual ao europeu, que vem de um cenário de desenvolvimento, que vem de um cenário de revoluções, que vem de um cenário de expansão, de descobertas do novo mundo. não são as mesmas formas de pensar, logo, não são as mesmas formas de agir em relação a uma palavra em comum. Isso é interessante, porque toda vez que você lê alguém dizer assim, eles repensam a mão de obra indígena, porque indígena era vagabundo, porque eles eram indolentes e preguiçosos, porque até hoje as pessoas costumam falar, repense essa palavra, repense e analise essa questão, porque preguiça e não trabalhar não tem como dar conta de explicar o que é que esses povos entendem por trabalho, o que é que esses povos entendem por preguiça. Esse tipo de leitura de mundo é um tipo de leitura que diz respeito a alguém que já formulou esses conceitos, mas não dá para ser aplicado aqui. Então é interessante a gente pensar, porque está diretamente relacionada à produtividade. Não se produz como a gente quer, a gente está demandando e não está dando conta, o açúcar já não dá mais quando a gente precisa espalhar isso, nós precisamos produzir mais açúcar. Então é interessante a gente falar, vai se instaurar então uma administração colonial. Funciona como? Capitanias hereditárias. Aqui só. As capitanias hereditárias, isso sempre cai, tá? Só a coroa, só o soberano podia te dar ou tirar uma capitania hereditária. Só. Então, diante disso, isso já era divididinho entre alguns grupos para essas capitanias. Então você vai ficar com São Vicente, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, já dividia para você. Muito bom. Cuide delas e me dê resultado. vai fazendo aí e vai vai me suprindo, vai suprindo e enriquecendo a coroa que nós precisamos dar cabo desse projeto. São investimentos vultuosos, a gente precisa dar cabo. É interessante a gente falar que não é fácil de você controlar um país do tamanho do Brasil. ainda que a gente tivesse uma delimitação marcada lá no Tratado de Tordesilhas até onde se podia dominar, não é fácil cuidar do que está acontecendo nas capitanias. É urgente, então, em 1548 que com esses conflitos, com essa falta de fiscalização, com essa descentralização de poder das terras, que se instaure finalmente, então, um governo geral. que é quando a coroa, então, maciçamente vai predominar, vai ser soberana no controle da colônia do Brasil. Isso, gente, guardem para ficar marcado para vocês. 1548. Isso é importante porque vai trazer outras questões para vocês que a gente vai analisar na nossa aula sobre o primeiro reinado que é fruto desse processo do poder a partir da égide da coroa portuguesa. O que é que acontece? Quais são os conflitos? Essa de conflito eu gosto muito. Quais são os conflitos que vão acontecer? De que modo isso vai acontecer? E vai acabar abalando esse projeto de implantação colonial? Eu vou só retomar para vocês porque eu já falei desse tópico, mas eu só vou retomar rapidinho para a gente falar porque é um tema moderno. Esse tema, o tema da escravidão é um tema que nunca vai desaparecer do Brasil porque é uma marca indelével, a gente não apaga porque é uma tragédia, se perpetua até hoje e eu quero chamar atenção aqui. Muito provavelmente pode cair questão associando ou trazendo para você alguns questionamentos a respeito de formas contemporâneas de escravidão. Como é que a escravidão pode ser entendida no contexto, por exemplo, do globalismo, da globalização na era que a gente vive? O que é que a gente pode entender a partir do processo de escravidão no Brasil na questão de marginalização de alguns grupos? A questão do mito da democracia racial, que é um tema que nós vamos nos debruçar quando a gente falar da história contemporânea, que pode ser uma questão que caia principalmente em redação ou até como questão porque as formas de escravidão elas ainda não foram abandonadas do escopo do mundo. Nós temos hoje, até eu já dei aula de sociologia, a gente fala sobre isso, que a escravidão ela foi reinventada, a escravidão ela tem outros nomes, né, e ainda perdura essa forma de subjugação do outro em nome de poder econômico. Quando a gente fala da questão racial, que é a questão mais latente do Brasil, nós falamos em quadros genuínos, verdadeiros e provados, né, porque as pessoas às vezes acham que se trata de uma questão moral, tão somente, mas estamos falando de algo que é uma questão histórica, que é a exclusão de determinados grupos, a gente pode falar, de determinados grupos da participação social e econômica, da participação cultural colocados à margem e tendo que resistir para manter sua própria identidade, isso fica muito comum, é interessante para você refletir caso isso caia em uma redação, e o outro tema interessante é de que modo isso acaba também interferindo nas representações desses grupos. Isso aqui é um tema interessantíssimo que nós vamos trabalhar quando a gente falar de comunicação, apresentação é um tema bem interessante para as provas de vocês, porque essa representação ela é algo que é própria do sujeito moderno, do século X, a gente já vai pegar do século XV, XVI, XVII, essa ideia de representação ela vai ficar bem latente e a representação ela pode ser entendida de diferentes formas, representação, representatividade e o que que isso tem a ver com a história, o que é que isso tem a ver com a questão racial. São muitos temas, senão eu não paro de falar e a gente tem que analisar eles em profundidade. aqui só foi uma degustação, mas a gente vai continuar falando desses temas e vai trazer as histórias do passado, por assim dizer, a história do Brasil colônia, por exemplo, para a gente analisar alguns traços remanescentes da nossa contemporaneidade, quando a gente se refere a essas questões muito latentes para o Brasil. Obrigada e até a próxima. e até a próxima.